Canta Canta Cantem o samba de freque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda, alfreio O coco, machixe, baião, chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta suas males espanta Lá em cima do muro, samba no asfalto Eu canto um samba em redo Um samba em alento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba Sem comparo Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Sem tristeza, sem tristeza Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Se a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Pois Martinho é bom de cantar A vida vai melhorar Mas é claro que vai melhorar A vida vai melhorar Que pior não pode ficar Você tenta, vai melhorar Mas a vida só vai melhorar A vida vai melhorar Quando o Vasco ganha A vida vai melhorar Aí eu vou me ver Já vai melhorar Já vai melhorar Já vai melhorar Vou cantar pra lá e pra cá Já vai melhorar Vou só andar pra lá e pra cá Já vai melhorar E eu vou cantar em samba Já vai melhorar Mas já estou cantando de cantar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu vou cantar em samba 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 A Madalena, o Sérgio Penguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena, Madalena O Sérgio Penguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena 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 Você é meu Penguei Meu Penguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena 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 Você é meu Penguei Meu Penguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena 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 Você é meu Penguei Meu Penguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú E ouvir tambor de Congo Lá na barra do Jugu Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Agora teve uma outra música Essa foi o que aconteceu mesmo no Brasil inteiro Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade é particular Particular Ela é particular Particular Ela é particular Livros tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Morei no suco Andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula Sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura Nem cheguei participar Falta o dinheiro pra beca E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canudo de papel O meu papel Meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter é que penar Um bocado E um bocado Vai penar Um bocado Um bocado Um bocado Vai penar Vai penar Um bocado Vai penar Um bocado Um bocado Vai penar Um bocado Aquela música, mas não dura mesmo, é um papo, né? Essa aí eu fiz baseada na vida de um colega meu, chamado Manoelino Xavier, que era um sargento que se formou e tal. E depois ele contou essa história toda, aí eu fiz a história da vida dele. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar no emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água venta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado mais pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de ter com essa desritmia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pó reciclada da poemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pó reciclada da poemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pó reciclada da poemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pó reciclada da poemia Vem logo vem curar seu nego que chegou de pó reciclada da poemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego que chegou de pobre lá da boemia Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive novela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você, minha mãe Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Ei, companheira Tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Que beleza, agora geral Você é o sol da minha vida, minha vontade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim E agora? Vamos lá Você é o sol da minha vida, minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Ah, meu amor Valeu! Valeu, gente! Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da favela Vamos lá, gente! Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da favela Vou dar-lhe um gato angora, um cão e uma cavela Uma portina grenada para enfeitar a janela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E para o nosso papá vai ter bife de panela Salada de pete poá, xiloxo, xiloxo e berigela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Vou comprar uma gana bem forte para esquentar sua goela E fazer o tiraposto com galinha cabidela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E pra gente se casar vou construir a capela Dentro de um lindo jardim com a sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Vou fazer dela rainha da favela Eu quero ser seu rei e ela minha cinderela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela Sem lhe dar uma banda de frente Quebrar cinco dentes ou quatro costelas Vou pegar na sal faixa amarela bordada com o nome dela E mandar incendiar na entrada da favela Vou pegar na sal faixa amarela bordada com o nome dela E mandar incendiar na entrada da favela Vou pegar na sal faixa amarela bordada com o nome dela Na minha casa Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa Todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa Ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa Ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Macumba lá na minha casa Tem galinha preta Azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinho, canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinho, canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Maladainha lá na minha casa Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta Todo mundo dança Todo mundo samba E ninguém se cansa Por minha casa Por minha casa É casa de bamba Por minha casa É casa de bamba Macumba lá na minha casa Tem galinha preta Azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinho, canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinho, canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Maladainha lá na minha casa Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta Todo mundo dança Todo mundo samba E ninguém se cansa Por minha casa É casa de bamba 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 Por minha casa Ei! E aí, Eulo? Ciranda de roda, samba de roda da vida Que girou, que gira Na rodada sai arrendada Na moça que dança ciranda Ciranda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira Que gira e faz girar A roda da vida Que gira A cabeça do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís Do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do toço da negra Que ainda Rebola Na curva da vida da velha Que ainda Consola a criança que chora A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Na roda ciranda A roda é pra rodar Na gira Na gira Que roda Segure tudo que for conquistado Isso é pra você, Zé? Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segure, segure, segure Não larga essa tal felicidade A vareza é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu tamborim A vareza é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu tamborim Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba E todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba Fala bem! Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de break O samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda o frevo O coco machis, baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta de novo! Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus mares espanta Lá em cima do morro É sambando no asfalto Eu canto samba em redo O som é lento e um parte doado Há muito tempo não ouço o tal do samba Se encontrado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou é, me manda Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Oh, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena, Madalena Minha mãe não quer sono Eu vou perguntar a ela Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Você é meu bem-querê Meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogô Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogô Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O Madalena Madalena, Madalena O sério bem que Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena Madalena, Madalena Madalena, Madalena O sério bem que eu Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogu Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogu Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Valeu, gente! Boa noite, galera! Agora teve uma outra música Que essa foi Que aconteceu mesmo No Brasil inteiro Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade É particular 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 Ela é particular Particular Ela é particular 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 Línguos tão caros Tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Murei no suporo Andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula Sem jantar e bem cansado Mas nem casa meia-noite Tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra criar Para criar Só criança pra criar Para criar Só criança pra criar Mas felizmente Eu consegui me formar Mas da minha formatura Nem cheguei participar Falta o dinheiro pra pega E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel Meu canudo de papel O meu papel Meu canudo de papel E depois de tantos anos Só decepções Desenganos Dizem que sou um burguês Muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre Coitado Mas quem quiser ser como eu Vai ter é que venar Um bocad E Um bom bocad Um bom bocad Um bom bocad Um bom bocad Vai penar Um bom bocad Tem os caras que dizem que a minha música é uma conversa, mas não dura mesmo, é um papo. Essa aí eu fiz baseada na vida de um colega meu, chamado Manoelino Xavier, que era um sargento que se formou. Depois ele contou essa história toda, aí eu fiz a história da vida dele. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta suas males espanta lá em cima do muro, o samba no asfalto. Eu canto o samba enredo, um samba em alento e um parte do alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba simbopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, canta alto, canta alto, canta alto. A vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Pois o Martinho é bom de cantar. A vida vai melhorar. Mas é claro que vai melhorar. A vida vai melhorar. Que pior não pode ficar. Você tenta, vai melhorar. Mas a vida só vai melhorar. A vida vai melhorar. É que é quando o Vasco ganha. A vida vai melhorar. Aí eu vou me ver. A vida vai melhorar. Vou cantar pra lá e pra cantar. A vida vai melhorar. Vou cantar pra lá e pra cantar. A vida vai melhorar. E eu vou cantar em samba. A vida vai melhorar. Mas já estou cantando de cantar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Não é pra cantar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Que gira e faz girar a roda Da vida que gira A camisa do meu santo amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e baixo da talha Em cima do tosso da negra Que ainda rebola Na curva da vida da velha Que ainda consola a criança que chora A roda é pra rodar Na gira da vida Que roda na roda se não dá A roda é pra rodar Na gira da vida Que roda Segure tudo que for conquistado Dizem pra você, Zé! Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure tudo que for conquistado Segure tudo que não for é demais Segure o braço do seu namorado Segure a menina Segure um amor sem despedida Dando amor e lealdade Pra não terminar a vida No tal do bloco da saudade Segure o pão de cada dia Trabalhando com vontade Segure, segure, segure e não larga Essa tal felicidade A vareza é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu também A vareza é o defeito Você nunca foi assim Eu também tenho direito De tocar meu também Na minha casa todo mundo é bamba E na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe E todo mundo samba Samba, samba, samba Todo mundo bebe Todo mundo samba Todo mundo bebe Todo mundo samba Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com um midela E vou mandar pendurar na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela bordada com um midela E vou mandar pendurar na entrada da favela Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com um midela E vou mandar pendurar na entrada da favela Vou dar-lhe um gatangorá, um cão e uma cadela Uma portina grana para enfeitar a janela Sem falar na faixa amarela bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E para o nosso papá vai ter bife de panela Salada de pete poá, xilóxu, xilóxu e berigela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Vou colocar uma gana bem forte para esquentar sua gola E fazer um tiraposto com um galinha com um midela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Eu quero um presente a luz, a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela E pra gente se casar vou construir a capela Dentro de um lindo jardim com flores lábio e berigela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Vou fazer dela rainha da vila e da favela Eu quero ser seu rei e ela minha cinderela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela bordada com um midela Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Mas se ela vacilar vou dar um castigo nela Sem lhe dar uma banda de frente Quebrar cinco dentes ou quatro costelas Que eu vou mandar pendurar na entrada da favela Vou pegar na tal faixa amarela bordada com um midela E mandar incendiar na entrada da favela Vou pegar essa rocha amarela abordada Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dengo Pra num cafuné fazer os meus apelos Quero ser exorcizado pela água venta Desse olhar infindo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de ter essa desritmia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porra e lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porra e lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porra e lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porra e lá da boemia Vem logo vem curar seu nego Que chegou de porra e lá da boemia Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga, todo mundo xinga, todo mundo xinga, todo mundo xinga, todo mundo briga Maladainha lá na minha casa tem reza bonitinho e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa tem reza bonitinho e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito todo mundo chora, todo mundo sofre Maladainha lá nooso vega se reza Mas lá se reza não se reza pra sexta rosto Para Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas tem alguém cantando todo mundo canta Todo mundo canta todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Maladainha lá na minha casa tem reza bonitinho e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa tem reza bonitinho e canjiquinha pra comer Mas a rainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sobe Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santo Anófio Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba 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 Vai confessar, compadre? Vambora, vamos falar de mulher, hein? Fala dela, é igual, né? Fala tu primeiro Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive nozela e até meretriz Mulheres, mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me dará Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Que pena, que bom, né? Que pena, que bom, né? Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Que pena, né? Que pena, né? Que pena, né? Tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz Já tive donzela e até miretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas e guerra de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, acho que tudo teve fim E você é o sol da minha vida E a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres cabeça e desequilibradas Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, acho que tudo teve fim E você é o sol da minha vida Foi começando bem, acho que tudo teve fim Que a vida vai melhorar Vai melhorar Que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado E o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo O coco machis, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixe a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar Canta de novo Canta, canta minha gente Deixe a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do morro é sambando no asfalto Eu canto samba, enredo O samba é lento e um parte doado Há muito tempo não ouço O tal do samba sincopado Só não dá pra cantar Mesmo é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixe a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixe a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou, é, me mandar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Madalena, Madalena, Madalena 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 Madalena Madalena, Madalena Madalena, Madalena Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena, Madalena Você quer que eu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena 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 Você é meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer E eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo E eu só quero é você Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Oh, Madalena, vai! Madalena, Madalena Madalena Você é meu bem-querê Meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogô Só pra ver a Madalena Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jogô Madalena Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que a vida vai melhorar 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 Cantem o samba de roda O samba canção E o samba rasgado Cantem o samba de breque O samba moderno E o samba quadrado Cantem ciranda Canta o frevo O coco machis Baião enxachado Mas não cante essa moça bonita Porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar Canta de novo Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar 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 Mas a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Quem canta seus males espanta Lá em cima do morro É sambando no asfalto Eu canto samba em redo O samba é lento E um parte do alto Há muito tempo Nosso tal do samba Se encontrado Só não dá pra cantar Mesmo é vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, cantal Que a vida vai melhorar 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 Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar Que a vida vai melhorar Eu já vou é me mandar E a vida vai melhorar E a vida vai melhorar